Compatriotas, lançamos hoje a Campanha Agrária 2024 a 2025, uma nova oportunidade para mostrarmos nossa determinação e união para transformar nosso país. Vamos trabalhar com dedicação e empenho, adotando boas práticas agrícolas para aumentar a produção e produtividade. Juntos, faremos desta campanha um verdadeiro sucesso, garantindo segurança alimentar e um futuro mais próspero para todos.